Bom, hoje vamos ter um dia agitado aí com um conjunto de formações que aconteceram, especialmente na área jurídica, Lava Jato, Supremo e tudo. Antes, deixa eu passar um recadinho para vocês aqui. Esse é o link do crowdfunding que nós estamos fazendo para dar uma incrementada aqui na TV GGN. A ideia nossa é criar programas semanais de debates, dar uma força para a parte da música, que sempre nós temos muita atenção aí. Nos últimos tempos estava no excesso de crise, estava dando carência de música. Então, se puder ajudar, se você achar que o trabalho nosso aqui é um trabalho que merece consideração, que tem alguma relevância, o endereço está lá em cima, tá bom? Vamos pegar o primeiro ponto relevante hoje. Luiz Fux, ministro do Supremo. Fux foi indicado para o cargo de ministro do Supremo com vários padrinhos aí. Você tem Globo, João Roberto Marinho, que foi colega dele no Rio de Janeiro, no colégio. Luiz Sveiter, que é uma pessoa muito influente lá no Rio de Janeiro. Adriana, esposa do Sérgio Cabral. Sempre foi um jeito muito controvertido. Ele, desde o começo, desde o primeiro momento na Lava Jato, o Fux, ele mostrou aquele uso indevido dos recursos de juízes. Lava Jato não, ele começou lá atrás do Mensalão. Teve um julgamento lá que o Joaquim Babosa deu um voto e ele foi tudo atrás, mas repetiu tudo. Você vê que não tinha lido nada. Então, ele entrou até num ponto que o Joaquim Babosa não tinha dado e ele deu como se o Joaquim Babosa tivesse dado. Teve que ser corrigido lá. Depois, no final do ano, tinha uma questão de royalty. O Congresso ia votar no Rio de Janeiro. Ele foi lá e deu uma liminar que paralisava o Congresso se não votasse o caso dos royalties do Rio de Janeiro. E tem coisas. Ele e o Barroso são os representantes maiores desse corporativismo judiciário. Havia uma decisão do Supremo para acabar com algumas regalesas do judiciário e ele guardou na gaveta. É uma coisa indecente. Esse negócio de gaveta é antidemocrático, antirepublicano. É indecente isso. Ele fez isso. E agora ele pega o juiz de garantias que o... Aprovado pelo Congresso. Aprovado pelo Congresso. Que o Toffoli tinha dado seis meses de prazo aí para a implantação. E o que ele faz? Põe na gaveta. Não. Suspendeu tudo até que o pleno do Supremo acolha. E veja bem. Veja bem. Pra quem acha que a democracia não está em risco. Vai ser o próximo presidente do Supremo. E o Supremo tem uma tradição corporativista também. Tempos atrás eu ouvi de um... Não de um cara do Supremo, mas de um sujeito que faz parte da cúpula e de judiciário e tudo, dizendo que havia um movimento do Supremo para não votar no Fux para presidente. Quebrando uma escrita. Mas eu duvido. O Supremo, ele está tão enfraquecido pela ação deletéria de Fux, de Barroso, Cadê Lúcia, que eu não sei se vai ter peito aí para impedir isso. Que seria o abuso maior. Seria o Glenn. O Glenn. Tem esse abuso contra ele. Ele não vai recorrer ao Supremo agora, porque o Fux certamente daria um voto contra ele em favor da Lava Jato. Então isso aí é uma questão complicada do Supremo aí, porque a manipulação, as manobras aí que essas pessoas recorrem, não é uma coisa republicana. Não é republicana. É indecente. É indecente em relação ao poder judiciário e tudo mais. Mas não foi o único caso complicado que nós tivemos hoje aí. Tem um outro caso aqui que há muito o que falar. Isso aqui, olha. Ministério Público Estadual, acusado de dirigir carro usado na morte de Marielle, tem o mesmo perfil de ódio pela esquerda que Rony Lessa. Qual é a prova disso? A prova é que ele fez pesquisas no Google antes do assassinato da Marielle, pegando vários personagens de esquerda. Quando você pega a Polícia Civil do Rio de Janeiro, qual que é a hipótese que parte da Polícia Civil está trabalhando? Foi um crime político, de encomenda. O pessoal que era contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, o pessoal dos porões, porque achava que a intervenção militar protegeria, viabilizaria a candidatura do Temer e do Rodrigo Maia. Então, planejaram a hipótese. Planejaram um atentado que colocasse em xeque a intervenção militar. E a maneira de fazer isso foi o Rony Lessa lá pesquisar no Google nomes de pessoas que estavam contra a intervenção militar. E teria se fixado em Marielle, porque a Marielle foi nomeada lá membro de uma comissão da Câmara para fiscalizar a intervenção militar. Essa é a narrativa lógica. O que que o Ministério Público Estadual está querendo falar? De dois caras que eram assassinos profissionais, recebiam dinheiro para matar. Eles montam toda uma operação complexa, com recursos próprios, simplesmente porque tem ódio da esquerda. Dá para entender por que que o Moro fica a favor agora da não federalização das investigações? Então, você vê, aquela questão que eu digo lá da teoria do fato. Tem dois fatos. O que que é mais factível aí? O sujeito ter recebido uma encomenda para matar? Ele é um assassino profissional, frio, não consta que ele trabalhe por ódio. As mortes dele são mortes profissionais. Ou o sujeito que, de repente, tomado de um ódio mortal pela esquerda, escolhe aleatoriamente, eu pesquisando pelo Google, uma vereadora que era de esquerda e mata. Não tem nenhuma lógica. Então, digamos, pode ser que... Vamos ver, vamos ver. Mas tudo indica aí que o Ministério Público Estadual do Rio está empenhado aí em tentar criar um crime sem... com motivação passional. Se foi motivação passional, se foi um crime de ódio, não tem mandante. Esse é o judiciário. Então, nós temos o Supremo Fux, temos aí, no caso Marielle, o Ministério Público Estadual do Rio e tem um... aliás, muita gente aqui criticando, dizendo que era o Ministério Público Federal. Não, é estadual, calma. O Federal do Rio tem coisas mais interessantes aí. O Federal do Rio, a Lava Jato do Rio, está investigando há tempos o Figueiredo Basto. Quem é o Figueiredo Basto? É o advogado de delação, figura central da Lava Jato. Foi o sujeito que, lá atrás, negociou a delação do Alberto Youssef com o Sérgio Moro. Logo depois, o Alberto Youssef voltou a recidir, voltou a praticar crimes de lavagem de dinheiro, doleiro e tudo mais. Vem a Lava Jato, ele negocia novamente com o Sérgio Moro e é o advogado preferido dos procuradores lá. Você fez uma coisa paroquial lá em Curitiba, o seguinte, se você quiser ter algum sucesso com a Lava Jato, em delação premiada, você tem que pegar tais, tais e tais advogados. Também esse Figueiredo Basto, vem o tal do Marlos Arnes, aquelas ligadas à paz, assim como a Rosângela Moro, vem todo aquele... escrevemos várias vezes sobre isso. E o interessante do Rio, a Lava Jato do Rio, é interessante que lá atrás eles, quando pegam o Messer, aquele doleiro dos doleiros, eles trazem à tona de novo a informação de que o Messer pagava 15 mil dólares e outros doleiros para o Figueiredo Bastos, para ele amenizar investigações. E daí, num dos celulares aí do Messer com a namorada e tudo, aparece o nome do Januário Paluto. Não se condena antecipadamente. Pode ser uma jogada para comprometer o Januário Paluto. Mas eles estão aprofundando as investigações. Chegaram no banco em que operava o Figueiredo Bastos. Então esse banco em que operava o Figueiredo Bastos tem... fazer mapeamento aí para onde que iam as contas. É interessante assim o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Chama atenção finalmente para esse caso do BNDES. 40 milhões de reais para contratar um escritório que constatou que não houve nenhuma irregularidade no encaminhamento dos financiamentos do BNDES. Daí eu pergunto, o que que vai ocorrer com os procuradores que ordenaram a humilhação, a exposição de 32 funcionários do BNDES sendo carregados no meio do Rio de Janeiro com cobertura da mídia? Vamos pegar mais uma coisa. O que que acontece nesse mundo? As diferenças entre os personagens... Ai, o Jack. O Jack começou lá, gente. O Jack aqui, outro dia, tu vai ganhar uma companheira aqui. Para, Jack. Eu vou mostrar ele qualquer dia aqui, aprontando aqui. Mas o que que aconteceu? Vamos pegar dois casos. Dois casos emblemáticos aí. O caso de uma jornalista da Globo. Ela estava num avião. No avião tinha um conjunto aí de sindicalistas. Antes saiu o avião. Gritaram algumas palavras contra a Globo. Daí, uma semana depois, ela colocou que foi agredida, que acreditam ela. Uma história que não batia. Não tinha um indício que fosse relevante. Despertou uma solidariedade geral nos grupos de mídia. Nos colegas e tudo. Embora não tivesse comprovação. Agora, vamos pegar o caso do funcionário aposentado do BNDES que foi colocado como conselheiro no conselho da JBS. Algo absolutamente normal. O banco investiu na JBS. Tinha participação acionária. Tinha direito como acionista de colocar um representante para que esse representante defendesse os interesses do banco junto à JBS. Como que ele foi tratado? Nessa miscelânea miserável entre operações do Ministério Público e imprensa. Foi tratado como um agente da JBS e do BNDES. O sujeito aposentado, apicultor, criador de abelhas. Vai o Fantástico e convida ele para uma matéria sobre criação de abelhas. Criação de abelhas. Mentiram para ele. Daí vão até ele, quando colocam a câmera nele e perguntam essa história da JBS, ele ser agente da JBS. Ele fica indignado, sai de costas para 40, 50 milhões de pessoas. E daí a câmera filma como se fosse um cara fugindo da cena do crime. Como é que fica esse pessoal? Vai ter indenização? Vai ter lei de abuso? Esse Wellington que abriu o processo, a denúncia contra o Glenn Greenwald. O que vai acontecer com ele? Hoje você tinha até um procurador bem moderado no Twitter. O que ele fala? Ele pega os aspectos formais. Você pode denunciar alguém que não foi investigado se apareceram evidências. Tá. Pode. Você pode... A imprensa, se o cara cometer algum crime, ele pode ser processado. Tá. Vamos pegar o mérito. Ah, não é na análise do mérito porque eu não estudei o caso. Então, digamos, você tem todo esse processo de deterioração da justiça que passa aí pelo... E você vê, esse é um procurador específico. No mundo inteiro hoje, New York Times, Washington Post, a imagem do Brasil colocada... Aliás, como se fosse o governo do Brasil. Mas é evidente que quando você tem a sinalização lá de cima, você passa a liberar toda a selvageria de baixo. Essa selvageria que nós temos hoje aí de policiais militares pra todo lado. Espancamento pra todo lado. Você vai pela internet, o cara em Brasília que vai um motoboy para em frente ao prédio pra entregar alguma coisa e ele vem com arma em cima do sujeito. Aqui em São Paulo pegaram um jovem negro. Aqui quatro, cinco policiais descendo o cacete. Daí, entrevista o governador Doria lá em Davos. Ele fala, não, nós precisamos dar um novo treinamento. Treinamento. Isso aí tem que pôr na cadeia. Isso é uma agressão. Então, você tem todo esse processo do fascismo se ampliando na sociedade. E o que causa espécie aí são analistas, cientistas políticos, se fixando só em alguns pontos, sem ver dinâmica. Não, o Supremo e o Congresso estão segurando aí a peteca dos abusos do Bolsonaro. Claro, tá. E os abusos que passam? E os abusos que passam? E quando vem um Fux e atropela todo o procedimento do Supremo engavetando um caso com uma intenção política explícita? E quando vem o Ministério Público Estadual do Rio lá e o porteiro que deu uma declaração contra o Bolsonaro vai à Polícia Federal em cima dele pra obrigá-lo a mudar a declaração? Você vê que é um quadro complicadíssimo. É por isso que em países civilizados, quando você começa a ter os primeiros passos de fascismo, tem que ter uma reação explícita. Aqui você não tem. E aqui você tem essa lógica maluca aí que, não, vamos deixar mais um tempo por conta aí da... Por conta de aprovar as reformas e... E quando você pega as pesquisas aí de... Os dados reais de economia e tudo, aquele horror, quando você pega e vai entrevistar um empresário e fala Natal ou Roma, ano que vem vai ser uma maravilha. Paulo Guedes lá em Davos. Não, o Brasil é o único país que está crescendo enquanto os outros estão caindo. Daí você fala, tá bom, mas quanto que o Brasil está crescendo? 1,2 esse ano. Previsão 2,5 o ano que vem abaixo da média mundial. Pô, se você está em zero, você vai pra meio, você está crescendo. Então toda essa manipulação do jogo econômico pra justificar o quê? Porque a cada dia que passa é um acirramento maior aí do avanço do estado de exceção. E quando você pega o Fantástico... Fantástico não, o Jornal Nacional ontem, a cobertura... Fui ver a cobertura que deu pro caso aí, pega todas aquelas declarações do procurador, dá aquele destaque e apresenta como se fosse prova definitiva, uma conversa. E daí o procurador, na própria peça de acusação, ele fala... Não, o Glenn foi muito cuidadoso... Lembra, lembra Lava Jato com o caso do Lula. Não, não está... O apartamento não está em nome do Lula porque está sendo lavado aí, porque está sendo escondido. É a prova que o Lula está escondendo o apartamento, o fato de a gente não encontrar nenhum indício de que ele está formalmente em nome dele. A mesma coisa do procurador. O fato do Glenn estar cauteloso aqui significa que ele estava se preparando para se defender de acusações futuras e não... Meu Deus do céu. É um jogo muito complicado que ainda tem muita coisa para caminhar ainda até que se consiga conter o fascismo. Mas ele está em franca ascensão. Um abraço aí, pessoal.